A CPMI que investiga os ataques do 8 de janeiro decidiu desmarcar o depoimento do general Braga Neto. Reportagem de Brasília, Yasmin Costa. A CPMI do 8 de janeiro entra nas últimas semanas de atividades antes da entrega do relatório final feito pela senadora Elisiane Gama. A expectativa é que a parlamentar apresente esse documento no dia 17 de outubro. Já na próxima terça-feira, o colegiado vai ouvir o empresário Argino Bedim. Ele é suspeito de financiar os atos de vandalismo do 8 de janeiro e inclusive está com as contas bloqueadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Já na quinta-feira, os membros da comissão vão ouvir o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, que é policial militar e foi arremessado de uma das cúpulas do Congresso Nacional durante o ataque aos prédios dos três poderes. Inclusive ele foi promovido por bravura pela polícia militar aqui da capital do país. A comissão desmarcou a oitiva do ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o general Braga Neto. Ele era aguardado para prestar esse depoimento no dia 5 de outubro. Mas há um clima de pouco consenso nessa reta final da CPMI. Inclusive a comissão chegou a ensaiar convocar militares que foram citados pelo tenente-coronel Mauro Cid no acordo de delação premiada, porque segundo o Cid, esses militares teriam participado de uma reunião para discutir a chamada minuta do golpe. Mas o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, determinou que somente os requerimentos acordados entre oposição e governistas serão pautados, além daqueles que já estão aprovados. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, enquanto isso, começou a nova fase da Operação Lesa Pátria. O general da Reserva, Ridalto Fernandes, prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira. Ele é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde e já foi integrante das Forças Especiais do Exército. A Polícia Federal suspeita que alguns ex-integrantes da corporação facilitaram a invasão dos prédios dos três poderes durante os ataques do dia 8 de janeiro no Distrito Federal. O militar desse grupo é treinado, ou os militares são treinados, com técnicas de ações de sabotagem, insurreição, guerrilha e operações de inteligência. Dora Crâmia, de um lado temos a CPMI, que vai desmarcando os depoimentos, as oitivas, e do outro lado a Operação Lesa Pátria, que vai seguindo as investigações. De que forma isso vem avançando paralelamente? Olha, a gente vê avanços de todo lado, de um lado no Supremo o julgamento caminhando e de outras investigações chegando aonde não tinham chegado. É o primeiro general, mas talvez não seja o último envolvido. E nas Forças Armadas, Ministério da Defesa, a posição é a seguinte, aguardar todos os processos no âmbito civil, para aí sim se decidir o destino desses militares dentro das Forças Armadas. Uma coisa é certa, a disposição é de que não haja anistia e não haja condescendência com as pessoas envolvidas, porque o que está em jogo é maior, é a instituição. O Kobayashi, no caso de punição a militares, juridicamente, é uma punição diferente ou não? O militar tem os crimes próprios, os crimes do Código Penal Militar, mas neste caso em específico, que a gente está falando daqueles atos do 8 de janeiro, isso seria puxado para a competência do STF, que se declarou o competente para julgar os casos. Então, isso sairia do âmbito da justiça militar para o Supremo Tribunal Federal. Claro que envolve toda aquela discussão de competência ou não, se está certo ou está errado, mas o fato é que o STF se entendeu competente. Por isso é que isso vai para a investigação normal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazem parte da investigação e depois quem dá a guarida judicial é o próprio Supremo Tribunal Federal.